Hoje eu vou ensinar uma técnica poderosa para fazer com que a pessoa que você deseja pense em você e envie uma mensagem. Essa técnica é muito eficaz e os resultados poderão ser sentidos em poucos minutos. Talvez até mesmo durante a realização da técnica. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá! Para começar, pense na pessoa que você deseja que te envie uma mensagem. Sente-se confortavelmente e relaxe. Mantenha sua respiração normal e tranquila. Com os olhos fechados, visualize a face dessa pessoa e sinta-se completamente calmo e focado. É importante que você elimine qualquer distração e concentre-se apenas nessa pessoa. Concentre-se totalmente nessa pessoa agora. E de olhos fechados, imagine o rosto dela claramente em sua mente. Imagine que a pessoa está sorrindo para você. Visualize a face da pessoa claramente dentro da sua mente. E repita mentalmente a seguinte afirmação. Repita essa frase várias vezes, com muita concentração e foco na imagem da pessoa. Imagine que você está enviando essa mensagem telepática diretamente para a mente dela. Vamos mais uma vez. Você pensa em mim e me manda mensagem agora. Você pensa em mim e me manda mensagem agora. Você pensa em mim e me manda mensagem agora. Enquanto você faz isso, sinta-se calmo e confiante. Acredite, acredite que a pessoa está recebendo a sua mensagem e começando a pensar em você. Continue repetindo a afirmação. Você pensa em mim e me manda mensagem agora. Você pensa em mim e me manda mensagem agora. Você pensa em mim e me manda mensagem agora. Visualize a pessoa sorrindo e recebendo a sua mensagem telepática. Ela já está pensando em você. Talvez esteja te mandando mensagem agora mesmo. Mantenha essa energia, essa confiança. Quanto mais focado e dedicado você estiver, mais forte será a telepatia. Acredite no poder da sua mente e na força da sua intenção. Lembre-se de que a telepatia é mais potente quando você está calmo e confiante. Após terminar a técnica, você pode abrir os olhos e depois continue com as suas atividades normalmente. Evite verificar constantemente se a pessoa já enviou mensagem. Não seja obcecado pela pessoa. Obsessão nunca é bom. Você precisa confiar ao mesmo tempo em que você também precisa soltar. Se você ficar agarrado, não vai funcionar. Tem que soltar. Mantenha a calma. Mantenha a confiança de que a técnica está funcionando. É como se o garçom tivesse pegado o seu pedido e estivesse levando para a cozinha do universo para depois trazer o seu pedido. Se você ficar agarrado ao seu pedido, é como se você não deixasse o garçom ir até a cozinha. Então precisa soltar. Se necessário, repita a técnica uma vez ao dia até obter o resultado desejado. Essa técnica é muito poderosa e pode trazer resultados surpreendentes. Lembre-se de fazer com intenções positivas e de felicidade. Boa sorte e eu espero que você alcance os resultados desejados. Depois volte aqui e compartilhe a sua experiência nos comentários. Aqui no canal eu tenho outros vídeos para você atrair o amor. Assista mais vídeos porque vale muito a pena. Vou deixar aqui a indicação de uma playlist. Uma lista grátis para você clicar e aproveitar. Até.